Rainha da cabeça aos pés, morena eu te dou grau 10 Aí, hein, tu pensas que não sei? Toma cuidado, pois um dia eu fiz um mesmo e me estrepei Aí, hein, tu pensas que não sei? Sou camarada, faz de conta que eu não sei Aí, hein, tu pensas que não sei? Toma cuidado, pois um dia eu fiz um mesmo e me estrepei Aí, hein, tu pensas que não sei? Sou camarada, faz de conta que eu não sei Menina que chega em casa às quatro da madrugada Enquanto pela escada vai subindo, na boca dos vizinhos vai caindo Aí, hein, tu pensas que não sei? Toma cuidado, pois um dia eu fiz um mesmo e me estrepei Aí, hein, tu pensas que não sei? Sou camarada, faz de conta que eu não sei Menina que anda sem meia, na praia toda inocente Brincando com as crianças lá na areia, vai pondo areia nos olhos da gente Aí, hein, tu pensas que não sei? Toma cuidado, pois um dia eu fiz um mesmo e me estrepei Aí, hein, tu pensas que não sei? Sou camarada, faz de conta que eu não sei Essa menina é só de brincadeira, só da bandeira, só da bandeira Domingo no porto da barra pesada, ela sempre agrada ao rosto e ao olhar Domingo no porto da barra limpa, todo mundo brinca entre ela e o mar Domingo no porto da barra, todo mundo agarra, mas não pode amar Domingo no porto da barra, todo mundo agrada, essa menina é só de brincadeira Domingo no porto da barra pesada, ela sempre agrada Domingo no porto da barra, ela sempre agrada ao rosto e ao olhar Domingo no porto da barra, ela sempre agrada ao rosto e ao olhar Domingo no porto da barra, ela sempre agrada, ela sempre agrada Domingo no porto da barra, todo mundo agrada, ela sempre agrada Domingo no porto da barra, todo mundo agrada, ela sempre agrada Domingo no porto da barra, todo mundo agrada, ela sempre agrada, ela sempre agrada Domingo no porto da barra, todo mundo agrada, ela sempre agrada, ela sempre agrada Legenda Adriana Zanotto